Saúl Gatanzinho, falando de amor E o forroção tropicária Canta Gatanzinho, é com você! E nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei Quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Se você for perto Meu caminho até o deserto Por um tempo que passou Você fugiu De mim Diego que te ama e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, fui eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais eu tô Nunca mais eu tô pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Você é minha palavra Você é a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não vou por mais Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não vou por mais Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você fugiu de mim